Boa tarde meus companheiros, meus amigos, minhas amigas Obrigado por você ter atendido o convite Eu prometo que vou resumir o máximo com o que nós sabemos É duas horas, vai dar duas horas, nós precisamos comer Ali vai ter peixe, galinha, caipira, churrasco, tem tudo Você não se preocupa não, dentro de minutinhos nós vamos com certeza Enfrentar aquela mesma que está ali olhando pra nós Mas eu queria aqui, eu quero aqui cumprimentar com muita alegria, com muito prazer Todos esses meus companheiros que aqui estão Eu queria cumprimentar o nome de cada um Mas diz aqui governador, nós temos amigos aqui Lá de Babassulândia e de Araguanã Até aqui, nós aqui tem 47 cidades Hoje, 47 cidades foi onde eu queria o partido do BPS Então todos esses companheiros estão aqui Todos são candidatos a prefeitos Quem é candidato a prefeito é vereador Quem não é vereador, quem é nata vice Então eu quero parabenizar todos esses companheiros Queria falar não, mas eu não posso porque é pequeno o tempo E vocês estão com fome também Mas eu quero aqui registrar a presença do meu companheiro Nosso amigo Bastinho da Tamarça, pré-candidato a prefeito Meu companheiro Rui de Arde, meu cumpadre, prefeito da cidade de Xixá Presidente do nosso partido, Dinho Zapateiro, seu Supriano O meu companheiro, nosso prefeito Dino, lá da cidade de Araguanã E o seu colega, candidato também a prefeito O meu companheiro, nosso candidato a prefeito pelo nosso partido E o nosso pré-candidato e o deputado Altencio, que não tem futuro É o nosso próximo prefeito da nossa cidade Companheiro, meu cumpadre, Wanderlei Arruda Zé Mendonça também, pré-candidato também pelo PSD Temos aqui os nossos prefeitos Prefeito Jair, lá de Sítio Novo, do PNDB Prefeito Nego, lá da cidade de Wanderlândia Obrigado, Nego, por estar aqui Prefeito Olavo, prefeito da cidade de Piraquê Nosso vice-prefeito da cidade de Araguatim, Joel Então, tantos amigos que aqui estão O comandante Parente, que está aqui A nossa vice-prefeita A nossa ex-prefeita lá da cidade de São Sebastião, Vilmede Então, tantos amigos que aqui estão Eu queria, de Araguatim Estou de nossos companheiros Aqui está o Felão, o vereador Totti Da minha companheira, meu irmão E esse companheiro é onde eu estou Eu tenho que levar ele comigo É da cidade de São Bento Nossos companheiros de Lusinópolis Mas de todas as cidades Vocês me permitem, me desculpa Vai que não falar o nome de todas as cidades Porque são muitos Eu só queria, quer dizer, aos companheiros De todos vocês que aqui estão Estou feliz Aqui eu vejo tantos amigos Eu não posso falar que é o Arnalado Iaxim Falar o nosso presidente do Pepe lá do Iaxim Porque são muitos os companheiros que aqui estão Quarenta idade eu posso Amanhã Ou hoje Alguns sair com raiva de mim E ser crucificado Por não falar o nome de um E não falar o nome de todos Mas a cada um Os companheiros lá da cidade de São Miguel Na pessoa do São Supriano O nosso Zé Bizerro O Zé Bizerro Presidente do Partido Mas todos Do São Paulo E de toda a região Eu quero dizer aos companheiros Que nós estamos aqui O PPS O deputado Eduardo Iaxim Nosso governador Gaguinho Que eu quero muito Redistar sua presença Governador E agradecer muito a vocês Por vocês estarem aqui Atender o nosso convite Estarem aqui com a gente É muita É questão de honra Todo mundo sabe da minha amizade com você As pessoas todas sabem O governador Gaguinho Não larga o Manuel Queiroz E o Manuel Queiroz Também não larga o Gaguinho É a mesma coisa Do Netão comigo E o Netão com você O Netão disse que você passou Ele pra mim Netão de Ananás Então Netão Isso é uma alegria muito Mas dizer aqui Governador E esse irmão Esse meu parceiro Meu companheiro Presidente do meu partido Deputado Eduardo Do Destins Que não volta atrás Do que fala Todos os meus companheiros Aqui Deputados Esses pessoal que estão aqui São pessoas homens sérios São pessoas dignas Zé Rodrigues Você acabou de falar Da cidade de Esperantina Que é o nosso candidato Que tem todo o apoio seu O apoio moral O apoio do partido Todos os candidatos Porque tem muita gente Que vai lembrando Que aqui são os homens sérios Aqui tem mulheres sérias Pessoas sérias Não é só do PPS Mas de todo partido Dizem aqui deputado Que o PPS Vai fazer coligação Com todos os partidos Com todos os partidos Às vezes vai ceder A vaga de vice Às vezes vai pegar Vai ser vice também Vai ceder A composição Para ser vereador Nós não temos restrição O partido do PPS É tranquilo Vai conversar Com todos os partidos Mas não tem restrição Com o partido Às vezes tem Uma restrição Com algumas pessoas Que atinjam A nossa dignidade Eu sei como você fala Para o atingido Deputado Eduardo Do Destins Eu e cada um de nós As pessoas Mas os partidos Porque todos os partidos Têm pessoas boas Partido é com uma família Todas as famílias Têm pessoas boas Não é 100% Toda família Tem um que dá trabalho Não existe Uma família 100% Eu também tenho Que me dá trabalho Mas é meus irmãos É companheiro Toda a minha família Então todos os partidos São iguais Não é isso, Joneca? Eu quero o que dizer Aos companheiros A todos que aqui estão Os meus candidatos A vereadores Aqui do nosso partido Do DPS Do PTN Que é um partido nosso O presidente É o Edson Barbosa Nós temos o PSC A pessoa do Bastinho da Farmácia Pré-candidato a prefeito O PSB Zé Mendoza Eu acredito muito Nessa composição Eu acredito Que não tem nenhuma jogada Acredito que o Iderval João da Silva Está fazendo a coisa certa Está indo pelo lado dele certo Só aí Às vezes ele não quer ser manobrado E nem ser mandado Eu deixo Está fazendo certo Só espero Dizer, Baixinho O meu candidato a prefeito É o Wanderlei Arruda É o meu candidato a prefeito O nosso Todos sabem disso E eu tenho Falava O Sr. João Saparteiro Que é o presidente do nosso partido Sabe disso Nosso compromisso Agora Não dizer que nós Vamos abrir um espaço De conversar com cada partido Momento algum Se nós chegarmos O dia 30 de junho E o Wanderlei E o grupo Entender que ele Tem outro É o Baixinho Que está na frente Na pesquisa É o Zé Mendonça Que está na pesquisa Se o grupo entender Se vocês entenderem Que o prefeito Vai ser o Baixinho Não tem nenhuma restrição Comigo O meu apoio É o Baixinho da farmácia Assim como não está bem Não tem Apoiar o Zé Mendonça Do mesmo jeito A partir para uma campanha Por nós dizermos Que nós E não estou falando aqui Só para o Zé Mendonça E o Wanderlei E o Partido da farmácia Assim como o nosso governador Falou E o Eduardo Dudestinho Nosso deputado É todas as cidades Estou falando do partido De todas as cidades Nós não vamos entrar em campanha Por paixão Que nós vamos prejudicar Muita gente Às vezes Alguém pode ter Uma condição financeira E depois das eleições Ele poder muito bem se manter Mas aquelas pessoas Que deram a vida Deram a alma Né, vereador Inácio Vereador Cocão Senhor João da Sucão Aquele que deu a alma Que deu a sua vida E aí depois Ele é enxergado Por aquele prefeito Que ganhou as eleições Para prejudicar Não só ele Mas toda a família Então por que Nós vamos fazer isso Com tanta paixão Agora eu sou apaixonado Pelo meu partido de PS Sou apaixonado Pelo meu prefeito Wanderlei Assim como sou apaixonado Por todos os eleitores Que vão votar em você Compadre E do mesmo jeito Eu estou pedindo A todos os companheiros De toda a região Do Bico do Papagaio Todos os partidos Que aqui estão São bem vindos E nós vamos fazer Aliança com todos Assim Dentro do entendimento Com todos os municípios Não, o partido Daquele lá Nós não vamos coligar Em momento algum Nós precisamos É do voto Política Não se ganha Dividindo Se ganha Somando e multiplicando Em todo partido Tem gente boa Não é isso Meu governador Portanto Meu comandante Parente Em seu nome Existe todos Nossos companheiros Está aqui O J. Pedro O Zé Os amigos Todos Quero estar no seu nome Toda a polícia militar A polícia civil A polícia civil Na pessoa Do meu companheiro Meu irmão O Neguinho Da civil O Adão Sem carreira Também Meu amigo E todos Os meus companheiros Todos os servidores Os amigos Que aqui estão Aqui tem um Proaquim governador Tem um produtor rural Tem um homem do campo Estão vendo o prefeito negro Lá de Preto Lá de Cachoeirinha Está lá Nosso prefeito Se Deus quiser Mas eu quero dizer Tem o produtor rural Tem o homem do campo Aqui tem os nossos comerciantes Tem os variadores Tem a liderança Tem moto Táx Tem taxista Tem os vazeiros Tem paneleira Aqui tem todo Com o companheiro nosso Está o Neguinho Lá da Xixá Que ainda está prefeito O nosso Lá do PPS Inclusive Eu já falei Várias vezes Para ele Neguinho Eu queria muito Que você Coligasse com o meu prefeito Rui de Arte Agora se você sair De prefeito Eu estou Eu estou no seu palanque Vou estar no palanque dele Mas queria muito Que ele buscasse Entendimento Porque o cumpadre É meu prefeito Apoiei E peço Essa composição Composição Se o prefeito Aqui ceder O partido Também O que o partido Precisa O que os companheiros Precisam Eu acho que não vai ter Dificuldade Compadre Também Também não Fazendo nada Com você Para você fazer coisas Que você também Não dá conta Mas eu acho que nós Temos que ter Esse amadurecimento Essa coerência Essa transparência Com todas as cidades Todos os companheiros Para depois No dia 8 de outubro Nós está todo mundo Tranquilo O nosso prefeito Ganhou as eleições Não é comandante Nós prefeitos Ganhou as eleições Está todo mundo Com compromisso Aquela cidade Não vai ser perseguida Os nossos companheiros Mas isso depende Do entendimento De uma democracia Não é isso deputado Meu presidente Eduardo Garrin Então eu quero Estou falando isso aqui Em cima das falas Do Garrin Em cima das falas Do Eduardo Eu estou falando A respeito do que Esses homens falaram Porque tem mais conhecimento De que eu Não vai dizer Você deputado Eu estou com o meu Terceiro mandato Assim posso dizer E enfrentei Uma campanha de prefeito Aqui nessa cidade Fiquei por 191 votos Para o primeiro Segundo Duzentos e pouco Duzentos e pouco Mas eu enfrentei O doutor Nilo Candidato do prefeito Na época A dona Carmen Era candidata também Que hoje é prefeito E foi uma campanha limpa E hoje continuo Continuo na política Hoje eu sou deputado estadual Eleito Agradeço Em todas as cidades Onde eu tive mais votos Foi a minha cidade É o continópolis Aqui é onde eu nasci Aqui é onde eu me criei Onde eu estou morando E aqui é onde eu tenho paixão Por esses companheiros E meus irmãos Que aqui estão Todos vocês sabem disso Tenho responsabilidade Falar para você Governador Que nesse galpão aqui Se alguém puder subir No muro e olhar Ali tem três caminhões Dois caminhões 11 e 13 Tem uma caçamba 15 e 19 Tem quatro caminhões De VAD 20 Lá naquele galpão nosso Olha lá Que você vê lá Outro caminhão 11 e 13 Estão todos quebrados No seu governo No governo do Marcelo Miranda Estavam todos funcionando Será que esses caras Estão parados hoje É porque eu quero Deputado É porque eu não estou Tenho condição É a caixa de marcha quebrada É o diferencial quebrado É o documento atrasado Todos estão quebrados Não estão rodando É porque eu não estou Dando conta de funcionar Porque o deputado Não tem diferença De um vereador O deputado é um vereador melhorado O vereador quando ele Não tem um prefeito Do seu lado para ajudar Ele passa dificuldade E o deputado é do mesmo jeito Eu vivo hoje De um salário Que vocês me deram Que 70% Da consegui nada Em folha Para pagar a conta Ajudar Aquelas coisas Vocês entenderam Como é que é a sua ação Eu não estou falando Isso aqui Para algum de vocês Não me chegar em mim E falar a sua ação não Em momento algum Estou falando com seriedade Estou falando de coração Nós precisamos disso Então é por isso que eu quero Para que amanhã Aqueles vereadores Que aqui estão Todos os meus vereadores Todos vocês Eu não tenho uma lista De cada um Mas todos vocês Que não me incitam Que não vão ficar com a época de mim Os vereadores do PTN Do PPS Do PSC Do PSB Todos que estão aqui Da cidade de algum Augustinópolis Não estou falando O nome de algum Pelo nome Às vezes para algum No zangar Mas todos são meus irmãos Nós vamos terminar Essa reunião aqui Nós vamos almoçar E vou ficar aqui hoje Vou ficar amanhã Vou ficar domingo Para ficar com os companheiros Aqui de Augustinópolis Vocês entenderam? E o deputado Eduardo Dutertins Que é o presidente Do nosso partido Algum companheiro De alguma cidade Que às vezes quer conversar Um particular com ele E com o governador Gaguinho Está ali no escritório O Aliguel O Alcadim Seis horas da manhã Vai ficar geladinho Para vocês Para não incomodar Mas depois do almoço Depois do almoço Nós vamos fazer isso Agradecer a presença Do jornal Vão do Bico Paulo Palmares E os outros companheiros Da imprensa Nosso amigo O Wagner E toda a imprensa Que veio fazer Essa cobertura Dizer a cada um de vocês É com muita alegria Que vou ensinar As minhas falas Viu Jânio? Nós tínhamos o meu dano Com muita alegria Que ensinamos as minhas falas Mas deixando um abraço Em cada um de vocês Dizer ao seu Supriano Que leva um abraço Para a dona Raimunda Lá em São Miguel E dizer A casa dos companheiros Fica aqui então Viu Jânio Supriano? Os meus amigos Que vieram aqui Estou muito feliz Muito feliz E vão andar Na cidade de cada um de vocês Tenha coerência Na composição da chapa Nós vamos sair de candidato Para prejudicar ninguém Nem por paixão Vamos entrar para a campanha Para ganhar Se nós irmos apoiar o prefeito Nós vamos entrar para ganhar Se alguém vir apoiar nós Nós vamos entrar para ganhar Nós não vamos fazer brincadeira Pensando no futuro Dos nossos filhos O futuro dos filhos Dos amigos E dos companheiros Portanto Araguatins Portanto Augustinópolis E todas as cidades Que aqui estão Meu muito obrigado Que Deus adençoe E se depender de mim Vocês vão permanecer comigo Até o seu dia Se Deus quiser E o Jacques está aqui Você vai arrumar um violão Não é Jacques? Arumar um violão Que ele é cantor Em música sertaneja Lá de Darcinópolis Nosso vereador E nós vamos arrumar um violão O Zé Mendonça vai se carregar nisso Mas o prefeito E ele vai tocar violão aqui O deputado Ardostinho E também é o violeiro Toca violão Guitarra E vai cantar aqui com nós Meu muito obrigado Música E vamos almoçar Que Deus abençoe A cada um em vocês